Por favor, levanta teu celular, por favor, que eu quero te presentear também com um rolo de fita isolante. Viu? Vou lhe dar de presente um rolo de fita isolante. É o adaptador, Sequeira, é o adaptador. Rapaz, 10 reais um cabo desse. O menino não vende, não o pirateiro aqui, mas o nome dele aqui. Mas isso é para não quebrar, isso é para não quebrar. O nome do garoto. Vitor, pronto. Vitor, nós temos aqui dentro um trambiqueiro, olha. Ele vive de Moamba. Juliana vende roupa, esse vende carregador, né? Carregador, fone, não é verdade? Pois é. O menino da rádio vende gel para todo tipo de dor. Pumada milagrosa. Não, pumada milagrosa.